Olá, bem-vindo ao espaço interativo da TV Senado que leva para todo o Brasil as questões que você quer discutir. O Alô Senado de hoje vai falar sobre as disputas partidárias e a crise econômica, as chances de emprego depois dos 40 anos de idade, a violência na periferia de Salvador, na Bahia, a demora na homologação das aposentadorias pelo INSS e a jornada de trabalho dos professores no ensino público. O Alô Senado começa agora. A gente começa o programa com a mensagem da Maria Helena Barbosa Santos, que mandou um WhatsApp lá de Diademe, em São Paulo. Ela sugere um projeto de lei que obrigue as empresas a admitir funcionários com idade entre 40 e 65 anos. Na opinião da Maria Helena, trabalhadores nessa faixa etária têm experiência e boa desenvoltura profissional. E não é justo que fiquem sem emprego. O que os senadores acham dessa proposta? A resposta fica por conta do senador João Capiberib. Olha, Maria Helena, você tem inteira razão, até porque a expectativa de vida dos brasileiros aumentou muito nos últimos 50 anos. Hoje nós estamos beirando os 77 anos em média, portanto as pessoas envelhecem mais tarde e essa faixa etária entre os 40 e os 65 anos são de pessoas extremamente produtivas. Só que os tomadores de decisões, os representantes políticos ainda não se deram conta disso. Foi um bom alerta. Eu vou pensar numa possibilidade de construir um projeto de lei no sentido de abrir as portas para quem tem acima de 40 anos e abaixo de 65. até porque depois de 65, em algumas atividades as pessoas não param nunca. Mas na maioria, são exceções, a regra é que depois de 65 anos as pessoas se aposentem. Portanto, vou pensar uma boa sugestão e vou ver se traduz a sua sugestão num projeto, numa proposta de lei que possa tramitar aqui no Senado Federal. Se o Brasil está atravessando uma séria crise, que tal os senadores deixarem de lado as brigas partidárias e se unirem para resolver a questão? Quem mandou essa pergunta para gente foi o Aristóteles via WhatsApp. E quem responde são os senadores Donizete Nogueira e Ronaldo Caiado. Aristóteles, quando alguém entra em sua casa e assalta, leva todos os seus bens, carro, todo o seu mobiliário da sua casa, você tem que dar uma queixa para que esse ladrão seja preso, você possa ser ressarcido desses prejuízos e depois você começar a reconstruir a sua casa. O que nós estamos fazendo no Brasil é exatamente isso. O Brasil foi assaltado. Nós estamos primeiro desalojando essa quadrilha que se ocupou do país. E depois do impeachment nós iremos aí reconstruir a nação. Exatamente isso, Aristóteles. Como você faz, como eu faço, como todo cidadão de bem faz. Aristóteles, nós vivemos um processo político e a democracia, assim, é diversa. Nós temos uma diversidade de ideias no país muito grande, que é bom. E nesse momento nós estamos vivendo um processo de disputa de dois projetos. Um projeto que tem uma base de inclusão mais ampla, que é o projeto que está em curso, que traz a inclusão social em maior grau, que trabalha para diminuir a desigualdade social que existe no país. E nós somos enfrentados por outro projeto que é mais restritivo, que é um projeto da minoria. Mas isso é natural no processo democrático. E aqui no Senado a gente tem trabalhado para superar as divergências. E acredito que vamos superar as divergências. Porque o país tem que, o bem do país, as necessidades do país tem que valer mais do que a ideia dos projetos. Seria bom que agora a gente conseguisse uma conciliação e que os dois projetos dialogassem. Agora, é um processo que depende inclusive da sociedade. A sociedade é a que elege os parlamentares, a sociedade é a que faz a composição do Congresso. Então, é preciso na próxima eleição, em 2018, que a gente consiga construir um cenário para o Congresso Nacional que ele esteja mais alinhado com os interesses do povo e não das corporações. Eu tenho uma pergunta para os senadores da Bahia. Eu resido na cidade de Simões Filho, na região metropolitana. Simões Filho, segundo os índices, é considerada a cidade mais violenta do Brasil. Então, eu gostaria de saber se existe algum projeto de lei para reduzir essa estatística, se existe alguma força-tarefa, alguma integração entre setores sociais para que essa estatística seja reduzida. Eu tenho que dizer que tem sim, Matheus. O governo da Bahia tem um programa, um pacto pela vida, que é justamente a integração de uma ação que integra a polícia, o governo do estado, as secretarias de desenvolvimento social do governo do estado, a justiça, todos para, neste grande mutirão, conseguirem diminuir o impacto da violência no nosso estado. A região metropolitana, Simões Filho, realmente, é uma cidade em que os índices de violência são muito altos e eu acredito que, sem política social, nós não conseguiremos vencer a violência, sem, principalmente, política de oportunidade para a juventude. Eu sei do esforço que o governo, do governador Rui Costa, vem fazendo para a implantação do Pacto pela Vida e de outros programas. projetos, por exemplo, de criação de primeiro emprego e de estágio para jovens, porque a violência, ela se abate mais sobre a população entre 16 e 29 anos de idade. Lá de Paranapanema, no estado de São Paulo, o Alô Senado recebeu a mensagem do natalício Feliciano Ribeiro. Ele conta que entrou com pedido de aposentadoria no INSS em 2001, mas, por razões que ele desconhece, a aposentadoria só foi homologada em 2008 e, até hoje, a Previdência ainda deve dinheiro a ele. O natalício pergunta aos senadores o que ele pode fazer para receber do INSS os valores devidos. Com a palavra, o senador José Pimentel. Natalício, até 2008, o contribuinte da Previdência Social tinha a obrigação de comprovar os seus recolhimentos às suas contribuições. Você sabe que, entre 2008 e 2010, eu fui o ministro da Previdência Social e, ali, fizemos a inversão da prova. A obrigação, a partir de 2008, para provar se teve ou não as contribuições, passou a ser do INSS. E é por isso que, a partir de 2009, nós conseguimos conceder os benefícios em até meia hora. Nesse período anterior, ultrapassava 180 dias. A partir de janeiro de 2009, esses problemas foram todos resolvidos. É por isso que você passou a receber o período anterior. Eu não tenho dúvida de que você entrou na Justiça e o Tribunal de Contas da União, nessa situação, determina que precisa aguardar o término do trâmite da ação judicial para depois fazer o pagamento, a menos que seja feito um acordo judicial. As coisas melhoraram muito, mas precisa ainda ser feito muito para que a nossa Previdência seja sustentada e transparente. Uma audiência da Comissão de Educação, transmitida pelo portal E-Cidadania, debateu o ensino fundamental e o ensino médio. O Tiago Gil acompanhou tudo pela internet e mandou uma mensagem para os senadores da comissão. Ele conta que a mãe dele foi professora do ensino público durante muitos anos e sempre teve que dar aula em duas escolas. Ela saía de casa às seis da manhã e só voltava às sete da noite. O Tiago pergunta quando o professor vai ter um salário digno para não ter que fazer essa dupla jornada. O Alô Senado levou a mensagem do Tiago à senadora Regina Souza. Tiago, eu também passei por isso porque eu sou professora também, então eu trabalhava em duas escolas para poder sobreviver. Eu acho que a gente já avançou em algumas coisas, mas falta muito. Eu reconheço que é uma profissão que precisava ser melhor valorizada. O Plano Nacional de Educação prevê isso, né? A gente chegar em 2024 com 10% do PIB para educação e, claro, dentro das metas está a questão do piso dos professores. Agora, a gente enfrenta dificuldade. Por exemplo, uma das fontes era o royalties do petróleo e a gente já viu aí que foi aprovado um projeto do senador Serra que já compromete essa questão dos royalties porque alterou o regime de partilha na Petrobras. Mas vamos trabalhar para que isso não influencie no resultado. E o Alô Senado de hoje vai ficando por aqui. E que tal você fazer parte dos próximos programas? Mande sua pergunta para a gente. Pelas redes sociais, acesse twitter.com barra Alô Senado ou facebook.com barra Alô Senado Federal. Se preferir o WhatsApp, o número é o 6199661616. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá! E aí 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 E aí